Sabe aqueles menus de ação rápida que aplicativos como Nubank ou até o Instagram utilizam para, por exemplo, realizar alguma ação rápida no aplicativo, como por exemplo, consultar o saldo, publicar alguns stories, alguma coisa? Então, esses menus aí são chamados de Quick Actions e a gente vai aprender nesse vídeo aqui como que a gente implementa esse tipo de menu lá no React Native. Bora para o vídeo? Bom, então, para a gente começar, o que tu vai fazer é o seguinte, eu preciso que tu entre aí na pasta onde tu guarda os teus projetos e rode esse comandinho aqui para iniciar um projeto React Native, tá bom? Eu já rodei ele aqui para facilitar a nossa vida e deixar as coisas mais rápidas. E aqui também eu estou utilizando, então, o template para TypeScript. Nesse vídeo aqui a gente vai estar utilizando, em conjunto com o React Native, o TypeScript. Ajuda muito a gente, tá certo? E aí, outra coisa que eu já preciso que tu faça também, depois que rodar esse comando aqui, né, e tiver tudo pronto, é instalar essa libzinha aqui, ó, React Native Quick Actions. Essa lib que a gente vai estar utilizando nesse vídeo aqui. Eu também já peguei, vi nesse arquivo app, aqui na nossa raiz, deixa eu minimizar essas coisas aqui, aqui na nossa raiz tem o app .sx. Eu já peguei, já apaguei todas aquelas coisas que vêm por padrão, só deixei realmente a safe area view, e aí eu coloquei o text. E aí botei esse nosso texto, Quick Actions no React Native. Aí, depois de ter feito isso daqui, o que a gente vai fazer? Aqui na documentação da biblioteca, que é essa daqui, deixa eu te mostrar rapidinho, ó, essa biblioteca bonita aqui, a gente vai pegar, vai descer até aqui onde é que fala sobre os passos adicionais do iOS, e aí a gente vai seguir essa importação que ele está pedindo aqui. Caso tu estiver no Android, pode pular essa parte, tá bom? Mas se tu for utilizar esse vídeo aqui como um complemento para, se tu estiver desenvolvendo algum app de produção, tu vai ter que acabar seguindo isso daqui lá no final, certo? Então, pode desenvolver de boa em Android, mas depois se tu quiser, pode ir lá e implementar no iOS, sempre o lema que vai ficar legal também, ok? Então, eu vou entrar aqui no nosso app delegate, deixa eu abrir aqui, app delegate.m, e aí aqui, ó, depois do nosso implementation app delegate, eu vou colocar esse código aqui. E aí eu também vou colocar aquela importação que ele está pedindo aqui para a gente, ó, import RN Quick Actions, deixa eu trazê-la aqui. E aí eu vou dar uma entrada aqui na pastinha iOS e botar um pod install, só para ele instalar os pods. Enquanto isso, aqui no nosso app.tsx, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou importar o Quick Actions lá de dentro do React Native Quick Actions. Fechou. E aí, aqui no Quick Actions, a gente tem duas formas de definir as nossas ações. Deixa eu só agora pegar e rodar o nosso aplicativo. Mas antes de eu explicar isso, então ele já acabou de rodar aqui, né? Então eu vou voltar e vou botar o nosso aplicativo para subir. Então, npx React Native Run iOS. Enquanto isso, como eu estava dizendo, aqui no Quick Actions, a gente tem duas formas de definir as nossas ações. Uma forma é a forma fixa e outra forma é a forma dinâmica. Qual que é a diferença entre as duas, né? O próprio nome já diz o que são, né? Mas a forma fixa é, por exemplo, naqueles cenários onde as nossas ações não vão mudar. Então, por exemplo, se a gente tiver uma ação de ver contatos, por exemplo, e a gente tem certeza que essa ação em específico não vai mudar. O que a gente pode fazer é ir lá dentro do nosso info.plist e definir essa ação. No caso, se a gente tiver no iOS, né? E aí, a forma dinâmica é um pouquinho diferente. E é a que eu acho mais correta. Porque a gente consegue definir, por exemplo, cenários onde se o usuário estiver logado, ele pode ter essas ações. Se o usuário não estiver logado, ele pode ter essas ações, entendeu? A gente consegue ser mais flexível, certo? Então, a gente vai estar utilizando nesse vídeo aqui essa forma dinâmica, ok? Então, eu já importei aqui de dentro do React Native Quick Actions, né? A Quick Actions. E aí, deixa eu abrir até a Libia aqui de novo, ó. O que a gente vai fazer agora é vir aqui no nosso app. A gente já está aqui, né? E pegar e importar. Já importamos. Fechou? A gente vai vir aqui e dar um Quick Actions.setShotCurtItems. E esse carinha aqui, ele é um array de objetos. Então, ele espera vários objetos aqui, que são várias ações, né? A primeira propriedade que a gente precisa passar para o nosso objeto e a única obrigatória é o type. Que serve como se fosse uma key para cada ação. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar esse type de orders, certo? E aí, eu vou botar um title para esse carinha aqui também. E esse title, eu vou chamar ele de criar uma ordem. Vou chamar desse tipo aqui. Ou melhor, criar um pedido. Ou talvez adicionar um pedido. Acho que fica até mais correto. E aí, a gente também vai ter um icon aqui. Eu vou chamar ele de add. E aí, aqui tem um detalhe. Se tu estiver na iOS, tu pode acessar as documentações da Apple. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E lá tu vai encontrar uma gama de ícones que a própria Apple te fornece, tá? E aí, tu pode encontrar um ícone que te agrade lá dentro e colocar ele aqui. Mas caso tu estiver, por exemplo, no Android, tu não vai poder fazer isso. Então, tu vai precisar adicionar os ícones de forma manual. E aí, como é que tu faz isso, né? Bom, tu precisa vir aqui na pasta Android, app, source, main, has. E aí, aqui, não vai ter essa pastinha drawable. Eu já criei ela também. Mas tu precisa criar essa pastinha drawable. E aqui dentro, tu joga os ícones que tu quer. E aí, tu pega e faz o seguinte. Se tiver platform.os for igual a Android. E aí, tu coloca o nome do ícone. Caso contrário, tu deixa o da Apple, certo? Ah, Luiz, mas eu não gostei de nenhum da Apple. Eu não encontrei nenhum que me agradou. O que eu faço? Bom, tu pode entrar dentro do teu Xcode. E aí, lá dentro, onde é que tem a parte de ícones, tu vai lá e tu adiciona aqueles ícones de uma vez, duas vezes e três vezes. Daí, tu só bota o nome deles aqui dentro. Em caso, todos têm o mesmo nome, né? Então, tu só bota o nome dele aqui, certo? Então, é dessa forma que a gente adiciona os ícones. O app até já subiu aqui. Então, se a gente quiser salvar isso daqui. Olha só. Vou fechar o aplicativo. Já está lá. Adicionar um pedido. E a gente já tem o nosso íconezinho demais também. E o legal é que aqui a gente pode, por exemplo, até botar um subtitle. Por exemplo, seus pedidos criados de forma mais rápida. Dá para a gente botar, por exemplo, esse subtitle aqui. E aí, a gente precisa abrir o aplicativo só para ele atualizar. Agora, se eu voltar aqui, vai estar lá. Seus pedidos criados de forma mais rápida. Muito legal, né? É bem simples trabalhar com essa biblioteca aqui. E aí, aqui, a gente agora precisa escutar essas ações. Porque se a gente clicar, nada acontece. E nada vai acontecer por um fator. A gente, dentro desse shortcut items, a gente pode definir um user info. E esse user info, ele espera uma URL. E essa URL é um deep link. E por isso que nada vai acontecer. Porque nesse vídeo aqui, a gente não vai estar definindo deep link. Porque a gente precisaria instalar o Racknet Navigation. E aí, a gente precisaria configurar toda essa parte de deep link. E eu acredito que ia te confundir um pouquinho. Então, eu preferi deixar apenas para esse vídeo essa parte de quick actions. Para a gente aprender de vez como que isso funciona. E talvez, num outro vídeo, eu traga essa parte de deep link no React Native. Mas eu vou te mostrar, né? Deixar feito aqui. Que a gente vai ter, então, o nosso user info com a nossa URL. Então, se tu estiver criando um aplicativo aí que já tem essa parte deep link, tu pode utilizar o teu deep link que já está pronto aí. Fechado? Então, aqui, ó. Eu vou botar app... Então, quando o cara clicasse dentro de adicionar um pedido, ele ia ser redirecionado para esse deep link aqui. Aí, aqui dentro desse nosso quick actions, a gente pode ouvir essa ação, né? Então, lá dentro do React Native, a gente tem um device event emitter.addListener. Ele tem essa funçãozinha addListener, né? E aí, aqui, ó. Eu vou criar o seguinte. Quick actions shortcut. Esse daqui vai ser o nome desse nosso listener aqui. Shortcut. E aí, esse nosso shortcut aqui, esse nosso listener, ele vai ter um data, né? Eu vou fazer o seguinte. Console.log data. E aí, eu só vou colocar aqui. E agora, se a gente abrir o nosso terminal e limpar de preferência, deixa eu te mostrar. Eu vou clicar aqui, ó. Opa. Vamos ver o porquê que ele não fez. Deixa eu fechar o aplicativo e abrir de novo. Bom, olha só. Na verdade, o que acontece? A gente não pode fechar o nosso aplicativo, tá? Então, ó. Eu vim aqui e só fechei ele dessa forma aqui. Só deixei ele em background, né? E aí, já tá lá, ó. Adicionar um pedido. E aqui tem até o nosso user info e a nossa URL, ó. E agora, como que eu faço, por exemplo, o nosso aplicativo, ele tá fechado. Vamos botar a simulação aqui que o nosso aplicativo tá fechado. Certo? E aí, a gente quer escutar essa ação primária aqui. Como que a gente faz? Bom, aqui dentro do nosso quick actions, a gente tem uma função chamada de pop initial action. E essa função aqui, ela é uma função assíncrona, tá? Então, a gente vai botar um then aqui. E aí, a gente vai colocar, então, um console.log. Eu vou até botar o nome dessa função no log. E aí, eu vou botar esse nosso data aqui, ó. E agora, se eu fechar o nosso aplicativo e abrir novamente, vamos lá. Olha lá, ó. Ele já pegou o nosso pop initial action. E aí, nós temos a nossa ação ali pronta. Então, essa seria a diferença. Então, esse AdListener, ele aconteceria caso o aplicativo tivesse em background, certo? E essa nossa pop initial action, ela acontece se caso o usuário tiver com o aplicativo fechado. Que, no caso, é dessa forma aqui. Bom, e aí? Curtiu esse vídeo? Se tu curtiu esse vídeo, eu peço que tu deixe teu like, se inscreva aí no canal, se tu ainda não é inscrito. E, claro, compartilha esse vídeo aí com algum amigo ou amiga tua, que eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar de ver esse vídeo aqui. E também, claro, ativa suas notificações, né? Porque se tu ativar a notificação, toda vez que lançar algum vídeo aqui no canal, vai aparecer um popzinho aí pra ti dizendo que um vídeo lançou aqui no canal. Fechado? Então, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!